Talvez, hoje esses caras tentavam queimar Porque só duas da manhã eu tô aqui Com outra garrafa de vodka Me pode cair, eu sou mais um maloqueiro da quebrada Que tá virado desde outras madrugadas Depois das onze, só quer viver Só quer viver que a vida é única É única, é única, é única É o que não faz sentido É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver Que tudo é passageiro O salta esse cabelo e vem Que anjo me faz bagaçar nessa forma Que nós tá sozinho, eu deixo só Olha a mãozinha pra cima, a mãozinha pra cima Vá, vá Hoje eu quero ver esses caras pretas E esses caras pretas Mais uma vez o sol nasci, a noite brilha Eu e meu desfrazia, a rua e o sol rosa Liga pra nada não, que tá bom, topa o sol E quem não tá bebendo, bota fogo no dor E quantas vezes vi a cara de quem desacreditou E só foi motivação, hoje eu sei que o sol E quem diria logo nós de Rueira é de O cheiro de prosperidade andando de nave do ano Só tem esse cabelo e vem Chegando as pretas do meu colo, bebê Só tem esse cabelo e vem Se quiser ir pra onde eu vou, tudo dá pra poder Aqui não é molhante, mas a minha Bate as taça faz um grande alheia E pela paz essa quebrada, mais saúde e mais amor Quando achar que terminou Eu e meu desfrazia É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz viver viver Que tudo é passageiro Só tem esse cabelo e vem Que hoje eu fui faz bagaçar nessa flor E nós nós solteiros Deixa o sol bater neném Até a polícia chegar Se pedir pra baixar você, você Vai! Hoje eu quero ver esses cara preto animar Esses cara preto animar E como é bom viver A vida passa excelente Pra quem sofrer mais tarde vamos ali no rolê Logo mais o dia vai amanhecer outra vez É nós de novo 10 horas da manhã no chifre Não deixe ninguém roubar sua brisa Esse é seu momento Melhor tá isento Eu desci vou te ouvir O certo é certo É você mesmo que faz o seu jogar E tudo passa Faz outro game Fudei o tempo Hoje ninguém dorme Tô na rua Naquele jeito De rasante Na nave Com os grave tremendo o peito Pra nascer no meio Quando eu nem ouvi Contribuindo pra essa cidade virar Ontem pensei Pensa sozinho cê morre E se pagar vai ver Por que que o der é fino Dorme Coloca na balança Que pra ti tem mais amor Amar é bom Prazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz sentir prazer É o que me faz enlouquecer É o que me faz querer viver 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 Que muda em passageiro Só tem esse cabelo e vem Que hoje eu me faz bagaçar Nessa porra Que não está solteiro Deixa o sol dar do neném Pra finalizar De outra mãozinha pro alto A mãozinha Pro lado Pro alto Vá Hoje eu quero ver esses cara preto a queimar Esses cara preto a queimar